Cumprimento com a mesa diretora, cumprimento com os senhores vereadores, cumprimento a todos que estão presentes neste recinto, aqueles que nos acompanham pelos sonhos térmicos desta casa, também pelas redes sociais da casa, pela Rádio Céu PN, a todos com esse cordial bom dia. Bom dia, meus senhores e minhas senhoras, quero aqui, inicialmente, dizer da satisfação de estar presente nesta primeira sessão do segundo período, para que possamos reiniciar os trabalhos da casa neste período que compreende um período de dez sessões. E nós temos, sim, várias matérias que vamos tratar para o bem de toda a coletividade, para o bem de todos os excelentes. Então, inicialmente, registro essa mensalização a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo e reafirmando esse nosso compromisso de contar, de continuar, lutando em favor de toda a classe, de toda a sociedade sairense. Então, é um registro muito vago neste momento. Segunda coisa, gostaria de desejar os nossos péssaros, os nossos sentimentos aos familiares, para as pessoas que faleceram ultimamente. Nós passamos uma temporada aqui, e a vida é hora. E aí, há 15 dias atrás, um pouco mais, nós tivemos vários casos de pessoas que faleceram. Algumas faleceram de forma prematura, outras, as circunstâncias da vida. Enfim, eu quero me sordarizar com todas as pessoas, com todos os familiares, e todos. E eu quero, dentre todas essas pessoas que faleceram, eu gostaria de enaltecer uma delas, que é, no caso do seu vizê da oficina, José de Serra da Silva, é o seu nome, de 75 anos. Seu vizê da oficina é da nossa raiz, de nascimento e também de morada, e por muitos anos trabalhou aqui na cidade, passou por diversas profissões, e, no grande período da sua vida, ele tinha uma oficina, e assim ficou chamado, o vizê era uma oficina. E o seu vizê era sempre envolvido, né, com as questões da religião, as questões do político, sempre foi um cidadão atuante na sociedade exerência. E, na verdade, o sábado foi, aconteceu o seu falecimento, e no domingo tivemos o setamento aqui na cidade de Serra. Então, eu gostaria de registrar para todos os familiares que pertencem aos 200 queridos, e também para os familiares do seu vizê da oficina, por esse momento de tristeza, né, e de dor que a família faça. Terceiro assunto, os senhores e minhas senhoras. Eu quero aqui também, já dizer aos senhores vereadores, que estarei trazendo algumas matérias para esta casa, para que possamos discuti-las agora, nesse período legislativo. Hoje está trazendo projetos de lei, estarei trazendo também requerimentos. Alguns desses requerimentos eu já apresentei nesta casa, em sessão legislativa do ano passado, em anos anteriores. E esse ano nós vamos renovar esses requerimentos, para que a gente continue nessa batalha, nessa luta, sempre buscando o milhão para toda a coletividade. Eu sempre defendi que nas escolas nós tivéssemos psicólogos, fonoaudiólogos, vou trazer aqui de mim falando sobre esses dois profissionais, e também vou colocar mais uma especialidade nos meus pequenos este ano, que é a compravação de psicanalistas, que é um trabalho diferente. O trabalho do psicólogo é, de um jeito, atinge um álbum, e o trabalho do psicanalista atinge outro álbum, bem diferente. Então, vamos trazer essa discussão nesta casa, já nesse período. Alguém pode dizer, mas, José, qual é a diferença do psicólogo para o psicanalista? O psicanalista é um profissional que utiliza a técnica freudiana da psicanálise, e que consegue adentrar no inconsciente do ser humano. Então, a única ciência que consegue chegar ao inconsciente é a psicanálise, enquanto que a psicologia não chega ao inconsciente, mas trabalha exatamente, através de suas abordagens, o presente, a convivência do indivíduo, do cidadão com a sociedade. Então, quando se trata de atendimento na educação, esses profissionais fazem toda a diferença. Quando se trata também do atendimento social, esses profissionais fazem toda a diferença, porque são abordagens diferentes para a resolução dos problemas. e, também, com relação ao formato de órgão, principalmente nas escolas, na escola infantil, há, realmente, uma necessidade desse profissional que está trabalhando para melhorar, também, a forma de comunicação das nossas crianças, que, na verdade, dizemos aqui, como ouvimos constantemente, que a criança é o futuro. Não é verdade? E eu digo assim, a criança não é nem futuro. A criança é o presente. E esse presente bem trabalhado é futuro promissor garantido. Então, eu quero aqui, nessa primeira real, apenas dizer para os senhores vereadores, senhora vereadora e a todos que nos escutam, que, neste período legislativo, vou estar trazendo, a esta casa, algumas matérias, para que a gente possa discutir nesse nível que eu acredito que é extremamente importante. Também, nesse período que nós estávamos com o recesso das reuniões, o recesso das reuniões, eu pude estar acompanhando alguns setores aqui do nosso município, inclusive na Japuticaba, porque eu fiz uma solicitação aqui, que já estamos trabalhando há algum tempo, para que ele seja feito a ligação da Japuticaba ao Cinto Cambão. Lá existe uma estrada antiga. Só que essa estrada antiga, as administrações de Sairei, o gestor de Sairei esqueceu a estrada. E o que é que acontece quando esse processo, a gente verifica a existência dele? Os proprietários vão tomando conta da estrada que a gente se posiciona. Então, essa estrada que liga o Cinto de Japuticaba ao Cinto Cambão, passa motos. O pessoal faz as trilhas passando por lá. Mais de 50 motos passam por via, naquela localidade, de pessoas que saem da Japuticaba para trabalhar em Bezerros, ou nas proximidades de Bezerros. Então, essa estrada, ela já tem um tráfego. Agora, já tem um tráfego agora. É necessário ser melhorada para que todas as motos possam passar inicialmente. E futuramente, os carros, que antigamente também passavam carro, passavam cavalo, de regato. Na verdade, as pessoas que saíram do interior, aqui de Sairei, Parapenon, Jatobá, e achavam os cois. Antigamente, carregavam os seus animais e passavam por essa estrada para a feira de Bezerros. Então, é uma estrada antiga. Tem mais de 100 anos. Mas as fazendas estão fechando. Então, na verdade, eu fiz uma só estação na prefeitura. Fui na área. Postal, colocou na máquina da prefeitura, que já fez mais ou menos 400 metros dessa estrada. Mas é preciso fazer... Foi a par mecânica. É preciso ser feito com a reta escavadeira. É claro que as fazendas estão pressionando a prefeitura. Inclusive, o prefeito disse que tinha recebido o telefonema da família de Ricardo Fiuza, reclamando. Só que está lá. A propriedade estava abandonada. E essa estrada existe. Então, cabe a prefeitura ficar do lado da comunidade ou do lado da fazenda. Eu, como prefeito, eu acho que qualquer um vai ficar do lado da comunidade. Então, é importante abrir aquele espaço. Abrir estradas, minha gente. É interessante o lado do progresso. Tem gente que tem uma mente muito fechada, que não percebe muito o que acontece ao seu redor, que acha que estradas trazem problemas. Dizem assim, mas vai ficar um seguro esse programa. O que falou que estrada traz insegurança? Estrada traz progresso. Estrada traz desenvolvimento. Estrada traz valorização. Você tem uma propriedade, ela tem um valor X. Se for feito uma estrada passando por aquela propriedade, o valor dela já aumenta. Então, isso é um fato importante. Ah, mas também vai passar de ruim, vai ter velocidade maior. Mas em todos os lugares. Os bancos têm toda a sua proteção de segurança, o ladrão vai lá e vai salvar o piloto. Miseus agora, a Caixa Econômica, foi roubada. Deveria ir no C30, tem tanta segurança? Então, gente, a questão das estradas é extremamente importante. alguém repita para alguém fazer, mas vai facilitar. Pode ser facilito para coisa ruim, mas vai facilitar muito mais para coisas boas. Então, é dessa maneira que a gente tem que pensar. Pensar sempre naquilo que vai ser melhor, naquilo que vai ser bom, naquilo que vai trazer, realmente, satisfação para todos. Agora, algum problema vai acontecer? vai acontecer. Vai acontecer. Mas eu sou a favor de aberturas de estradas. Então, a gente está trabalhando sempre nessa direção, eu trabalho e não tenho medo de dizer incansavelmente para me representar o povo que me confiou este mandato. Muito obrigado.